Se minha mãe estivesse aqui, nem ela ia acreditar que estava acontecendo. Ela veio de São Cristóvão numa enchente, em 1967. Conseguiram fazer essas casas aqui à expressa, tipo provisório. E esse provisório já está na casa de quase 60 anos. Era muito difícil a gente conseguir trabalho devido ao local, devido à distância. Se falasse que morava aqui, as portas se fechavam na mesma hora. Eu comecei a acreditar, depois que eu vi o movimento aqui. Eu fui me informar o que era, porque está vindo a tão falada obra que iam fazer aqui na favela. E demonstraram realmente interesse pelo lugar. E aquilo, se ninguém acreditar, a coisa não acontece. A importância de sair daqui do vagão é poder apresentar um lar para as pessoas, para as minhas amigas, para os familiares. Poder estar abrindo a porta e falar, olha, aqui é a minha casa, aqui que eu moro agora. As pessoas costumavam dizer que aqui era a terra que Deus não passou. Hoje eu falo para essas pessoas que aqui é o lugar que Deus mora, Deus vive, porque Ele olha por esse lugar. Sinto orgulho de ser uma moradora da comunidade do Aço. E agora com essa obra, não tem motivo para eu ir embora. E agora com essa é a minha casa. Graças a Deus. Tchau.